O verdadeiro gabinete do ódio petista. Revelado um esquema de perseguição e linchamento virtual de adversários de ação lunopetista aos moldes do que eles acusavam seus adversários de fazer. Antes, um aviso. Por apenas um real, você assina o melhor jornal com as mais brilhantes vozes do Brasil. Isso mesmo. Nos três primeiros meses, você paga um real para ler a Gazeta do Povo e ampliar a sua consciência da realidade. Só entrar no link aqui da descrição do vídeo ou no QR Code da tela. Assine já! Xingue-os do que você é. Acuse-os do que você faz. A máxima de Lenin é praticada à risca pelo lunopetismo. A imprensa revelou um esquema de milícia digital promovida pelo governo e sua secretaria de comunicação para pautar políticos e influenciadores com o objetivo de atacarem adversários políticos. Alguma semelhança com a acusação de um certo gabinete do ódio bolsonarista não será mera coincidência. Lembram do tal gabinete do ódio que acusavam Bolsonaro e os seus seguidores de fazerem para disseminar supostas fake news e discursos de ódio? Pois bem, a acusação é de que o PT estaria fazendo, entre aspas, a mesma coisa, só que com dinheiro público. Produzindo desaforo, calúnia, injúria e difamação a adversários políticos com o seu dinheiro, caro telespectador. Na verdade, campanhas de disseminação de notícias falsas e desaforo a adversários políticos sempre, sempre aconteceram. Desde o início da história das disputas e campanhas políticas partidárias, a diferença no Brasil é que o judiciário resolveu perseguir de maneira inclemente apenas um lado do espectro político ideológico do país, a saber, o conservadorismo, a saber, a maior parte do espectro político do brasileiro. Simplesmente porque juízes tomaram birrinha do Bolsonaro. Por esta birrinha criaram inquéritos completamente estapafúdios, ilegais, imorais, com crimes que não existem, censurando e até prendendo pessoas por aquilo que se chama crime de opinião. Não só o judiciário, mas hoje no Brasil há toda uma estrutura de aparelhamento de uma extrema esquerda que passa pelas maiores emissoras de televisão do país, universidades, jornais e até mesmo portais da internet que fazem justamente o serviço que acusaram o que se chama de bolsonarismo de fazer. Pautar artificialmente as pessoas, de preferência com mentiras, infâmias e deturpações da realidade. Bom salientar que nunca houve política calcada na mera perseguição utópica da verdade, nem no Brasil nem no mundo. Onde há disputa pelo poder, sempre haverá manipulações e distorções da realidade, a fim de engalear o poder. O problema do Brasil, mais uma vez, é que todo um lado da política foi demonizado e massacrado através de inquéritos ilegais com crimes que não existem. Alexandre de Moraes, junto com outros e demais ministros, chegou a dizer que há uma extrema direita que lança a mão da liberdade de expressão para dizer que cometeram crimes. Quais crimes? Seria contestar a parcialidade da justiça eleitoral? Pedir voto impresso? Ou chamar Lula de ladrão? Ou defensor de aborto? Como exemplos? Do outro lado, tudo é lícito. O deputado Janones já disse, de viva voz, que mentia, que fabricava fake news. Como, por exemplo, a de que Bolsonaro seria pedófilo para simplesmente alavancar a candidatura de Lula. Outro influenciador de esquerda, Tiago Reis, chegou a dizer que o bolsonarismo tinha relações espúrias com o comando vermelho e que Bolsonaro teria morrido. Enfim, mentiras, infâmias, calúnia, injúria e difamação. Tudo crime previsto em lei. Mas nem de longe essas pessoas entram em quaisquer inquéritos articulados pelo Supremo. Porque a mais alta corte do país se transformou, ela mesma, num partido político que persegue apenas um lado da política brasileira. A coisa destambou de tal maneira que os próprios influenciadores de esquerda sequer têm o menor receio de dizerem às claras que podem mentir, caluniar e distorcer a realidade. Porque essas pessoas contam com um total endosso, não só do judiciário, como da grande mídia, para sambarem à vontade, não só na cara do inimigo e do adversário político, como na própria democracia. Vejam só o que disse essa influenciadora. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo uns janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não, gente. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news. Era, sabe, uma pequena, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. A união entre grande mídia, judiciário, universidades, aparelhados, todos para massacrarem a direita brasileira gera essa liberdade de ser cínico. Gera a possibilidade de alguém dizer claramente que pode fazer fake news para massacrarem seus adversários sem o menor temor que nada vale ocorrer. Uma CPI foi instalada para apurar a ação direta do governo para perseguir adversários. Mas, sinceramente, o governo sequer precisa fazer isso. Ele tem o judiciário e a grande mídia nas suas mãos para lhe ajudarem a destruir toda sorte de adversários que se interponha contra o lulopetismo. O Rodrigo Constantino, colunista da Gazeta, mandou um vídeo explicando por que você precisa apoiar o jornal. O link com desconto está na descrição aqui do programa. Olá, você está vendo aqui essa rua que eu estou andando? Podia ser qualquer rua do Brasil, mas não é, tem uma grande diferença. Eu estou nos Estados Unidos e aqui a Constituição vale. Aqui nós temos nossas liberdades básicas protegidas, principalmente a liberdade de expressão tão ameaçada no Brasil. Mas agora o mundo todo já sabe disso. Aqui mesmo nos Estados Unidos praticamente não se fala de outra coisa. Quando o assunto é América Latina, todos querem saber por que os brasileiros estão perdendo suas liberdades básicas. Felizmente ainda há no Brasil alguns poucos veículos de comunicação corajosos e independentes para defender essa nossa liberdade, para nos dar voz. E a Gazeta do Povo é um parceiro de longa data que há anos vem me dando voz e garantindo a defesa das nossas liberdades, vencendo talvez o principal veículo nessa luta. Então eu te convido aqui da Flórida a assinar a Gazeta do Povo se você ainda não é assinante. O link está bem aqui embaixo do vídeo. De Flórida, Rodrigo Constantino. E a Gazeta do Povo se você ainda não é assinante.